Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão? Hoje eu vou te falar o seguinte, hein? Por que que algumas pessoas vivem do mercado e você não vive? Existe muitos iniciantes dentro do mercado, alguns iniciantes são garimpados, se dão muito bem, conseguem a consistência, e outros não. E você que tá começando hoje, eu vou dar a dica exata do que que você deve fazer pra você não fazer parte daqueles iniciantes que simplesmente desistem do mercado e definitivamente se colocar na posição do cara que vive do mercado e vai ser consistente. Eu vou te explicar isso depois da vinheta. Salve, rapaziada! É o seguinte, hein? Já deixa o like aí, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, pra você que não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, beleza? É claro! Vamos lá, eu vou explicar pra vocês duas situações, né? O cara que vive do mercado e o cara que não vive do mercado. A primeira garimpada que eu faço, que eu vejo, eu tô na internet, eu opero desde 99 pra 2000, tô há 20 anos no mercado, esse ano eu faço 21 anos de mercado, e eu comecei no YouTube praticamente de 2014 pra 2015, e entrar pro YouTube me deu uma oportunidade muito forte de entender qual que é o perfil desse iniciante. Primeiro passo, a gente tem dois perfis no mercado. O cara que vive do mercado, na minha opinião, pelo que eu vejo por aí, é o cara que consegue se expor pouco, né? E aquele rendimento da baixa exposição, ele consegue tirar ali o rendimento dele no mês. O cara consegue pagar as contas, consegue sobreviver, ele consegue viver. O outro caso é o cara que, ele não tem capital de cara pra se expor pouco, então ele tem que se expor muito pra, quem sabe, ali viver do mercado e tentar tirar um dinheiro todo mês. Esse cara, essa segunda opção, é um cara que vai ter um pouco mais de dificuldade, porque geralmente ele vai ser pego pela ansiedade. O primeiro cara, ele tá numa situação confortável. Eu sou o terceiro cara que eu nem citei. Pô, mas por que você não citou você? Não, eu tô raro. Eu preciso ganhar, eu ganho muito pra gastar pouco, entendeu? Esse é o perfil que eu acho que todo mundo vai querer o dia, chegar no nível de ganhar muito e gastar pouco, cara. Eu posso gastar 10% do que eu ganho e ainda é pouco, tá ligado? De tudo que eu ganho. Esse é o perfil mais cômodo, eu diria. Então, dos três perfis que a gente tem hoje, do Marcelão, que já tá gastando pouco na proporção do que eu ganho, tem aquele cara que, pô, ele tem um capitalzinho, ele juntou uma grana durante a vida e esse cara, ele consegue com uma baixa exposição, ele consegue viver o mercado. Esse cara não tem muita pressão. Ele precisa de algumas operações ali no meio do caminho, né? Ele pode operar pouco, ele pode operar menos, ele tem o dinheiro com mais. Ou seja, o dinheiro dá tranquilidade pra esse cara. O cara aqui ali, no comecinho, que não vive do mercado ainda, ele tem que vencer o primeiro desafio dele, que é a ansiedade, eu diria. Porque a ansiedade vai fazer com que esse cara, simplesmente, ele comece a querer ganhar muito e muito e muito e a dobrar e dobrar e triplicar a conta. Quando esse cara menos percebe, ele começa a cair em promessas de ganhos fáceis na internet. Porque o que mais tem por aí são pessoas prometendo lucros fáceis, prometendo que você vai ficar rico rápido, porque ele sabe que você tá em busca disso. Ele tem que te alimentar de alguma coisa. Então, no começo, agora, a galera que tá começando nesse início, o primeiro passo é aprender a garimpar essa fase, entendeu? Entender que você hoje, que não tem condição de viver do mercado, você tem que começar, cara. Lá atrás eu comecei, sabe? Eu tive o meu começo, eu comecei lá atrás. E quando eu comecei, eu também tinha que seguir uma fórmula muito lógica, que era gastar menos do que eu ganhava. Então, antigamente, sei lá, eu ganhava x, pô, eu tinha que ganhar muito menos, cara. Hoje a galera vê o Marcelo ganhando 500 mil, 600 mil, 700 mil, eu já ganhei mais de um milhão em trade aí, né? Em uma operação, por exemplo. E só que lá atrás, lá no comecinho, bem lá atrás, eu tinha que só viver com bem pouco, entendeu? Então, eu sempre tive que ter essa regra, gastar menos do que eu ganho. Porque o que eu lucrava, eu tinha o meu custo mensal e ainda tinha que sobrar pra fazer o reaporte pra ver a minha conta crescer. Porque se eu não visse a minha conta crescer, cara, eu não ia chegar no nível de hoje ganhar um valor x, gastar muito menos do que eu ganho e ainda guardar uma grana, tá ligado? Então, tipo, eu precisei entender isso. Então, no começo, entende essa sacada. Dá uma olhada no espelho e percebe assim, qual é o perfil que você tá, né? Onde você tá agora? Já tem uma margem boa pra se expor pouco e viver do mercado ali, operando tranquilamente, ou você ainda tá naquele nível que tem que crescer o capital, que tem que fazer uns aportes, que tem que ganhar consistência no dia a dia. E principalmente, cara, aportes e gastar menos do que ganha. Ah, mas eu faturei esse mês, eu faturei só um valor, que não deu pra pagar as contas, que não sei o quê. Cara, você ainda não tá vendo o mercado, entende? Então, o que você tem que fazer? Sem se preocupar com aportes, procurando o crescimento da sua conta. É importante todo mundo começar, sabe? Você pode começar de baixo, você pode começar já grande, mas tem que começar. Se você tá começando baixo, que é a grande maioria das pessoas que estão aqui, eu acho que você tem que ter isso em mente, entende? Gastar menos do que ganha, tentar ser consistente, rentabilizar o seu capital ali com segurança, e evitar riscos desnecessários no começo, tá? Então, já dá uma diferenciada amalada, porque quando você entra, a primeira coisa que você tromba é vários grupos de WhatsApp, várias comunidades, um monte de gente despejando informação, um monte de gente segurando, faz isso, faz aquilo, vem pra cá, vai pra lá, e quando você vê, você tá fora do mercado, que você simplesmente foi dominado aí por uma amalada. Então, começa a pensar um pouco fora da caixa. O trader que tá vivendo de mercado, ele tá ganhando dinheiro, ele não tá por aí em grupinho, ele não tá por aí pegando ordem, ele tá confiando nele e acreditando na estratégia dele. Um segundo ponto importante também é você ter uma estratégia definida. Você chegou no mercado agora, você tem um leque de muitas opções. Você pode operar vários ativos, cara. A galera me vê operando ouro, o cara já quer operar ouro. Ah, eu tô operando um pouquinho de HK50, o cara já quer operar HK50 e tal, o cara quer operar no Brasil. O cara começa a operar índice, começa a operar, comprar e vender ações. Tem gente que faz até day trade ações, eu não vejo nem tanto sentido nisso. Então, o cara opera de tudo. Eu já vi gente operando paridade exótica, entendeu? Paridade na qual você não consegue, você paga mil pontos de spread. Então, cara, no começo, escolhe um ativo com liquidez e que tenha volatilidade. O Forex é o mais indicado, tá? Pra quem tá começando. O Forex é um mercado totalmente descentralizado, ele funciona 24 horas por dia, tem grande volume de negociação. Liquidez de mercado ali que você pode operar o tempo todo, vai ter grandes negociações ali de volume nas regiões que você tá pensando em entrar. Então, geralmente, você não entra sozinho. Se você tá tentando entrar na região X e buscando uma região Y, o mercado vai lá atrás de você. Então, o Forex, pra mim, agora, no começo, pra quem não conhece nada de gráfico, pra quem tá começando a se familiarizar agora, o Forex é um dos mais indicados. Então, escolha ali uma paridade dentro do Forex. Tem uma estratégia muito bem desenhada, muito bem definida. Saiba onde comprar, saiba onde vender. A gestão de risco tem que tá alinhada. Não adianta você querer ganhar mais do que você pode, como eu falei anteriormente. Então, a sua gestão tem que tá alinhada com o seu capital. E seguindo esse caminho, no começo, você vai conseguir a consistência. Isso é exato. Colheu um ativo legal, tá fora da manada, tá fazendo tudo certinho, tá com a sua estratégia desenhadinha, tá seguindo rotina ali na semana. Cara, é certo que a consistência você vai encontrar. Você vai passar um, dois, três, quatro meses ali. Você vai falar, cara, eu sou consistente. Eu tô sobreviveu. Nunca mais eu quebrei mago contra a minha vida. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, se você passar três, quatro, cinco meses ali perdido, no pinho de WhatsApp, pra onde compra, pra onde que vende, na segunda você pegou ouro, na outra você pegou o GBPUSD, na outra você pegou o RODOLA, na quinta você pegou uma dica e por aí. Aquela confusão toda, daqui a três, quatro meses a sua vida vai tá confusa porque você tá operando em confusão hoje. E isso é muito complicado. Então, a estratégia é o mais importante. Então, defina a estratégia exata e só aperte o botão quando tiver tudo desenhado. Respeitar as regras, cara, é importante, tá? Então, ah, vou começar, vou operar, vou dar uma dica aqui do Forex, que eu faço muito. Eu vou operar o Forex. Porra, o mercado abriu no domingo, analisei, já sei onde comprar, já sei onde vender, já sei onde está o stop, já sei onde está o take. Eu já sei onde, todas as posições que eu vou fazer na semana, já sei se eu tomar o stop, eu não vou operar mais, se eu tomar o stop, eu vou costurar. Cara, tem que estar desenhado. Tem a organização. Com essa organização, você começa a ser consistente. E com a consistência, você vai viver do mercado logo ali. A maioria não vive do mercado por maus hábitos, entende? Você que tá me assistindo agora e não tá vivendo do mercado ou não tá sendo consistente, provavelmente você tá aplicando maus hábitos. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Porque você pode ser consistente sem viver do mercado, entendeu? Você não precisa ser consistente pra viver do mercado. Então o primeiro passo é a consistência. Viver do mercado vai ser uma consequência dessa consistência. Pra mim hoje, o que eu diria assim pra compartilhar com a experiência é que é mais ou menos assim. A minha consistência, ela tá muito ligada à preocupação que eu lido na minha semana. Então, por exemplo, no domingo, cara, antes o mercado abriu, eu já desenhei tudo, já tá tudo no esquema, já tá tudo desenhado. Eu já sei todos os passos que eu vou dar naquela semana. E isso me ajuda a ter a consistência, entendeu? Eu já sei do meu risco. Antigamente eu arriscava, tipo, sei lá, 2% num trade, eu ganhava um valor X. Hoje eu arrisco 2%, eu ganho um valor X. Ou seja, o tempo foi proporcional a hoje eu chegar no nível de me expor pouco, entendeu? De me expor pouco e ganhar o que eu ganho hoje, que é o que vocês estão vendo aí. Então, eu diria que a consistência, ela tá muito ligada à tua liberdade de escolha, sabe? O quanto você tem a personalidade de tomar uma decisão. Então, enquanto você for aquele cara dependente, você pode até escolher, pô, entrou no método FireMate aí, entrou num curso, tá ligado? Entrou no nosso método aí. É um grande passo que você tem pra começar a evoluir o teu operacional. Só que se você também entrar no método, entrar em qualquer curso, não sei só o meu não, qualquer curso que você entrar, e continuar com o mouse-up, e você vai num grupinho de WhatsApp, num grupo de Facebook, qualquer lugar, perguntando pra galera, e aí, onde vocês entraram? Você não tá querendo postar pra mostrar onde você entrou. Você quer escutar de alguém, algo que te deixe tranquilo pra, sei lá, mostrar que você tá certo, ou se sentir mais confortável, que tem um monte de gente que vai se fuder com você. Aí o cara acaba ficando mais confortável, sabe? Para com esses hábitos. Começa a assumir. Cara, eu vou fazer uma entrada numa região X, é ali que eu vou entrar. Se o mercado voltar ali, a culpa é minha, a responsa é minha, e eu tenho que estar tranquilo comigo mesmo. Se você fez uma entrada, e fica compartilhando muita gente na tua cabeça, cara, às vezes você fez uma boa entrada, vai sair do trade de bobeira. E isso vai te atrabalhar na performance, entendeu? Daqui um ano, vai depender muito da atitude que você tá tomando a partir de agora, entende? Então, se você tá chegando agora no mercado, você começou a se pegar ali na questão de maus hábitos, começou a se pegar ali na questão de muito buco-buco, cara, muita manada, tá seguindo muita manada. Tanto é que trader tem um monte, tem um monte de trader por aí, mas trader consistente, que vive do mercado são raríssimos, entendeu? Por que que é raro? E se esse cara é raro, ele não tá fazendo o que a maioria tá fazendo, sabe? Então, tenta entender o processo de cara. O que que a gente opera? Pô, eu opero grafo. Tem gente que faz análise fundamental, tem gente que faz todo tipo de análise. Eu, por exemplo, eu opero grafo. Eu preciso tá limpo, eu preciso ter uma estratégia, e eu preciso tá em paz comigo mesmo, com tudo que eu vou fazer dentro daquele grafo, e dentro daquele ativo naquela semana. O mercado não é um jogo, não é sorteio, né? A galera gosta de operar de tudo. É importante você casar com o ativo, é importante você casar com aquela paridade. Como assim? Não entendi. Casar é assim. Porra, o GBPUSD, ele rompeu um suporte no semanal, há duas semanas atrás. Esse cara tem que tá sabendo. Ele tem que saber disso, entendeu? Porra, o Eurodólar vai romper uma resistência já de quatro meses. O cara tem que tá sabendo. Se você opera muito de tudo, e opera o tempo todo, vai ser muito difícil você dar conta daquele ativo. E quando alguém te fazer uma pergunta sobre o ativo que você tá operando, você tem que ter a resposta na ponta da língua, entendeu? Isso mostra que você tá namorando com o ativo. Isso te permite entender, porra, será que ele vai buscar uns 50% ali no semanal? Eu sempre faço essa junção de um gráfico macro pro gráfico micro. Então isso acaba facilitando a minha vida. Organização, disciplina, personalidade, não seguir a manada, ficar de fora, cara, de tudo que tá por aí. Você já entrou num curso bacana, tá no YouTube, tem material legal, tá estudando materiais coerentes com pessoas que vivem no mercado, tá ali, ó, sugou, entrou no método, sei lá, cara, aproveita o material e suga só aquele material, suga aquele material, fica nele, desenvolve uma estratégia em cima daquilo, desenvolve o seu operacional e esteja em paz com esse operacional e eu duvido que você não vai viver do mercado. Essa foi uma grande fórmula pra mim e é uma fórmula que eu aplico até hoje. Então, viver do mercado é uma consequência de tudo que você aplica pra encontrar a consistência. Depois que você for consistente, você vai perceber que você vai do mercado. Então não é dinheiro em si, tá ligado? Não é, no começo, pode até ser. Então se você tem pouca grana, se preocupe sempre em gastar menos que você ganha, cara, não tem forma. Pra crescer capital, você vai ter gastar menos que você ganha. Não adianta ganhar mil e gastar 10 mil. Entendeu? E no dia que você chegar no nível de se expor um pouco e ganhar o suficiente pra viver do mercado, continue gastando menos do que você ganha. Não tem forma, entendeu? Então, eu acho que essa é uma das... Mas a princípio, assim, essa é uma das grandes diferenças do cara que vive do mercado hoje e do cara que não vive. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! É... Tá muito relacionado aos hábitos, né? Tipo, um aluno, quando chega no método, a gente percebe o quê? Eu só de olhar, às vezes, no presencial, que eu já fiz muito evento presencial e tal, no método, às vezes, pela pergunta no chat, e eu que já formei muito aluno, cara, já formei mais de 100 mil alunos. Quando eu bato o olho no aluno, a sala pode ter 100 alunos. Dependendo da pergunta que a galera faz, ali eu já sei quem é que vai viver do mercado e quem não vai viver do mercado. São perfis muito parecidos. O cara que tem um perfil ali já, de muito vucu-vucu, muito... Ai, galera, vamos fazer um grupinho de WhatsApp. Ah, rapaziada, onde vocês entrou? Ah, rapaziada, vocês estão se dando bem? Como é que está aí a operação? Esse cara, geralmente, vai ter uma dificuldade no mercado. O cara que está quietinho, operando, às vezes, só agradeceu ali, já está mostrando as operações, ele está centrado na dele, ele já está vindo. Então, tenta não ser esse cara de cá, tenta ser o cara que está mais centrado e sem muito vucu-vucu de começo, para não cair muito na manada e nas promessas de ganhos fáceis. Beleza? Deixa o like aí, compartilha os vídeos, se inscreve no canal. Deixa o likezão aí, vamos se inscrever, vamos só ajudar o Marcelo a chegar a um milhão. Estamos chegando agora a 350 mil, para um milhão está logo ali. E é isso, conto com vocês. Sei!